Vá pela Copa dos Campeões Mundiais e o Baixinho deixou dele. O jogo tinha clima de despedida. Romário entrou em campo chorando. Essa pode ter sido a última partida dele pelo Flamengo. Romário, você pensa em ficar no Flamengo? Eu gostaria, era o meu desejo. E o Baixinho jogou com vontade. O primeiro gol saiu de um cruzamento de Iranildo. A bola vai nos pés de Romário, que domina na entrada da pequena área e chuta sem defesa para Murilo. O Grêmio assusta nesta cobrança de falta. Dinho chuta forte, mas Roger estava atento e espalma a bola para fora. No finalzinho, a festa rubro-negra foi garantida. Romário recebe o lançamento na esquerda e toca para Fábio Moraes. Ele domina e chuta na saída de Murilo. Flamengo 2 a 0.